Agredido e assaltado no centro, Diogo. Olha só o que aconteceu com o senhor Osmaíra. Conhece o Osmaíra? Não, não conheço. É esse aqui que vai aparecer na tela. Osmaíra Moreira Couto, 54 anos, Diogo, foi agredido e assaltado na viela ali do museu. Ali na Avenida Rio de Janeiro com a Benjamin Constant. Levaram dele 800 reais e foi espancado, segundo ele, por dois homens. Se há TPM no local, ninguém foi preso.